Música Em quatro séculos de trabalho, eis o resultado. Uma das maiores cidades do mundo. A cidade que mais cresce no universo. Quatro séculos de vida, quatro casas por hora. Música Crescer, crescer construindo, crescer construindo a grandeza do Brasil. Eis o supremo, o constante ideal dos paulistas. Música 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 Essa é o quinto e cinquenta e quatro longos dia. Música 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 Música